Música 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 O pagode de arrombas apenas começando um sucesso As meninas já estão super animadas, é isso meninas? Sim, com certeza Gosta de pagode? Adoro pagode É a segunda vez que eu venho, estou adorando E é bom o pagodão de arromba? É mesmo de arrombar? É de arrombar, com certeza Muito bom, primeira vez que você vem? É a primeira vez que eu venho, estou gostando Veio porque a tua amiga te influenciou E a minha amiga me influenciou Daí veio a galera para ser a festa Isso E até que horas que vai, hoje a noite, hein? Ah, vai até onde der Até amanhecer, então Até onde a gente aguentar A gente possa se ver Se a saudade afetar eu vou ligar pra outra pessoa Uma de pra outra Tenho que esquecer Vou cuidar da minha vida e vou ficar por na boa Quem sabe um dia sim A gente vai se fazer lugar A gente possa se ver Muito bem, hoje vai acontecer aqui então Num pagode de arromba O show com ele, Léo Lima É ele que é Cidade aqui pertinho, é isso, Léo? Oi, tudo bem? Realmente, sou de pertinho Hoje a gente está tocando quase em casa Sou de Corupá Que fica aí, acho que 70 quilômetros de João Henrique Fazendo parte dessa festa aí do pagode arromba hoje Que a gente sabe que é uma festa Acho que é a terceira edição, né? Da festa Isso mesmo, pagodão de arromba E o nome já diz, arromba É pra arrombar a noite, né? Verdade, a gente começa por volta das 23 horas hoje E a gente vai fazer um sertanejo universitário Duas horas de show Eu viajei no seu olhar No seu sorriso No seus segredos Eu descobri o que é amado Pelo toque No seus beijos Eu viajei no seu olhar No seu sorriso No seus segredos Eu descobri o que é amado Pelo toque No seus beijos O pagodão de arromba Sempre uma grande festa E não é a primeira vez que tu vem, né? Não, já é a terceira vez Sempre conferindo os pagodes aqui Sempre bom Um melhor que o outro Um melhor que o outro Traz a galera e faz aquela festa Que beleza, o Léo Lima Quanto tu gosta mais? Que beleza Pagode, então Pagode, pagode Então tá bom, boa festa, Ficinho Obrigada, meu amigo Pagode, perele, perele, perele Perele, perele, perele Aquela imagem da nossa escola O pagode apenas começou e já tá de arromba, né? Já tá arrombando total, a melhor coisa que tem é o pagode de arromba, não perca uma edição. Vamos lá, tem gente bacana aqui? Tem muita gente bacana aqui, melhor que eu, muito bom. Gosta de pagode? Adoro. Das bandas, vamos apresentar, que beleza, Léo Lima, qual que tu gosta mais? Que beleza. Então tu curte mesmo o pagodinho? É do meu tempo, o tempo eu caí era solteira, curtiu que beleza, hoje em dia eu tô mais moradinha. Vem me ver pra me amar, tô sonhando, nossa hora vai chegar. Tô aqui com os senhores esperando, esse beijo ficou alto. Vem me ver pra me amar, tô sonhando, nossa hora vai chegar. Muito bem, uma super festa, sempre tem grandes parcerias. No meu lado está o Rodrigo, ele que é presidente da CDL Jovem de Joivir e tudo bem, Rodrigo. É um grande prazer estar aqui com o Freeway, grande abraço do Bande Luiz, o pessoal do Pagode e a Romba. Parabéns pela festa, um evento sensacional aqui no Vila Nova. Grande abraço a todos, um evento tão sucesso. Quem perdeu, quem não veio, perdeu uma grande oportunidade de se divertir, satisar com a banda Pagode. Que beleza agora, depois tem várias outras bandas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Graças a Deus o trabalho foi se expandindo, com bastante luta, bastante batalha. E o Rio Grande do Sul abraçou o trabalho da Olima, Santa Catarina também. O Paraná a gente está entrando agora, já tem uma agenda aí até o final do ano pra gente fazer. Ano que vem a gente tem uma turnê já fechada pro estado de Goiás, onde a gente vai ficar uns dois meses lá trabalhando. E eu tô bem feliz, essas parcerias novas que vêm surgindo, vêm abrindo as portas e dando espaço aí pra música sertaneja, que já vem tantos anos aí se destacando no cenário. Tô bem contente mesmo. Então tá, Léo. Quero que tu deixe então um site aí pra galera, o Facebook, Twitter, pra galera te seguir, pra galera estar ligado no Leolima, nas músicas. E aí um trechinho de uma música aí sucesso que a galera vai poder ouvir. É, inclusive do site. O site novo vai entrar no mês de novembro agora, mas tá lá o site antigo ainda, que é leolima.com. Ali tem os links pro Orkut, Facebook, Twitter, todos os meios aí de comunicação que a gente pode estar mais próximo da galera que curte o trabalho. Pode entrar lá, pode deixar um recadinho pra mim também. Quem quiser ganhar um CD do Leolima, deixe seu recado lá, endereço, e a gente envia o CD pra quem quiser. E eu vou cantar então um trechinho da minha música de trabalho, que é Tenho Que Esquecer. Se a saudade apertar eu vou ligar pra outra pessoa, vou partir pra outra, Tenho Que Esquecer. Vou cuidar da minha vida e vou ficar numa boa, quem sabe um dia assim, à toa, a gente possa se ver. É isso aí, então você curtiu, então bate papo aqui com o Leolima no programa pro Oi. Vou cuidar da minha vida e vou ficar numa boa, quem sabe um dia assim, à toa, a gente possa se ver. Se a saudade apertar eu vou ligar pra outra pessoa, vou partir pra outra, Tenho Que Esquecer. Vou cuidar da minha vida e vou ficar numa boa, quem sabe um dia assim, à toa, a gente possa se ver. Se a saudade apertar eu vou ligar pra outra pessoa, vou partir pra outra, Tenho Que Esquecer. Vou cuidar da minha vida e vou ficar numa boa, quem sabe um dia assim, à toa, a gente possa se ver.